Vamos swing a moçada, arrepita é piscaria, joga na quebrança e a licença, mexe, 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 olha quem já viu jamais esquece, essa onda dura é mexe, mexe, essa ninguém sabe, ninguém viu, ela é uma onda do Brasil, que quebra, olha quem já viu jamais esquece, essa onda dura é mexe, mexe, essa ninguém sabe, ninguém viu, ela é uma onda do Brasil, que joga para os lados, para fazer um afimento, mas cedo de iladinha, nesse jeito eu não aguento, joga para os lados, para fazer um afimento, olha o din 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 baia, viveu no din 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 din, cola é cola, eto maluco, só pra ver como é que é, quebrei no teco, tá leco, tá leco teco, du, mexe, 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 vem a ver como é que é, Quebrei no tepe, teleco, teleco o tepe E o mexe, mexe é pra quem tem samba no pé E venha ver como é que é E é pra quem tem samba no pé Vamos quebrar com os Bahia Mexe o manhã, vai! Olha aqui, já viu, jamais esquece Mexe, mexe Essa ninguém sabe, ninguém viu É a nova onda do Brasil Samba! Olha aqui, já viu, jamais esquece Essa onda dura, mexe, mexe Essa ninguém sabe, ninguém viu É a nova onda do Brasil E joga para os lábios pra fazer um afimento Desce, desce, desce E joga para os lábios pra fazer um afimento Desce, desce, desce Olha o din, 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 Bahia E venha no din, din, din Colé, colé Tô maluco só pra ver como é que é Quebrei no tepe, teleco, teleco o tepe No mexe, mexe é pra quem tem samba no pé Quebrei no din, din, din Colé, colé Tô maluco só pra ver como é que é Quebrei no tepe, teleco, teleco o tepe No mexe, mexe No mexe, mexe Vamos quebrar pra essa galera ver Colé, 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 colé Colé, colé, colé E venha ver como é que é Colé, colé, colé E é pra quem tem samba no pé Colé, 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 colé É banda, ela chega no nariz, galera Colé, 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 colé Colé, colé, colé Até que a pica fica em pé Cadê a mulher, tamanhinha?